Sentir dores nos ombros faz parte da realidade de muitas pessoas que por vezes ignoram a gravidade do assunto. Uma das causas desse desconforto pode estar acionado com a bursite no ombro, que é uma inflamação que gera essa dor aguda e compromete a qualidade de vida da pessoa. Essa doença ortopédica é caracterizada pela inflamação na bursa, que é uma bolsa cheia de líquido que serve para poder proteger os tecidos ao redor das nossas articulações. Afinal, o que é uma bursite no ombro? Qual que é o tratamento? A bursa sinovial é um tecido que age como uma pequena almofada dentro da nossa articulação. Ela serve para diminuir o atrito que há entre o tendão e o osso. A bursite no ombro trata-se da inflamação dessa bursa localizada na parte superior e anterior do ombro. Ela pode ser bilateral, ou seja, quando atinge tanto o ombro esquerdo quanto o direito. Além disso, pode apresentar-se de uma forma aguda ou até mesmo evoluir para uma bursite crônica, principalmente quando ela não é tratada. Os sintomas mais comuns da bursite no ombro é óbvio que são as dores fortes em toda a região afetada, principalmente na parte superior, e por conta disso é comum que a pessoa com essa condição tenha uma certa dificuldade para movimentar o braço acima da cabeça. Outros sintomas também podem ocasionar aquela fraqueza muscular no braço afetado, a sensação de formigamento, aquele vermelhidão, inchaço, uma rigidez nas articulações e a sensibilidade ao pressionar a parte próxima dessa região afetada. A causa mais comum da bursite no ombro é aquela repetição de movimentos ou uso excessivo da articulação, principalmente em ações que exigem o braço que ele fique levantado por muito tempo. E por conta desse uso repetitivo, dessa parte do corpo, geralmente mais os atletas, pessoas que trabalham como pintores, pedreiros, enfim, são profissionais bastante prospensos a desenvolver essa condição. No entanto, a bursite no ombro também pode afetar depois que a pessoa realiza movimentos bruscos, como quando levanta uma mesa, carrega uma bolsa pesada ou até mesmo quando cai e se apoia com as mãos, lesionando essa articulação. O diagnóstico da bursite no ombro é simples, normalmente é um exame físico, já é o suficiente para que o médico possa confirmar realmente a bursite. Então, nesse caso, além de ele apalpar essa região, ele pede para que você realize alguns movimentos específicos. No entanto, como a inflamação é interna, ele pode também solicitar outros exames, tomografia, ressonância, enfim, para poder ajudar a verificar outras causas para essa dor no ombro. Em relação ao tratamento, para tratar a bursite no ombro, o mais recomendado é repousar. Não forçar essa região, não realizar movimentos repetitivos, porém, além do repouso, outros tipos de tratamento podem ser sugeridos pelo médico, que pode ser o quê? O uso de medicamentos anti-inflamatórios, que vai ajudar a diminuir as dores e a inflamação dessa área. Também pode ser utilizados analgésicos, que vai contribuir muito para o desaparecimento dessa sensação desagradável de dor, tá? Tá bom? E há também a possibilidade de uso de cremes e pomadas medicinais, que vai ajudar também. Outra coisa, uma fisioterapia. É nos casos mais graves, que pode se indicar um fisioterapeuta, para poder controlar a dor com o tratamento fisioterápico adequado, de uma forma que os exercícios e os movimentos sejam específicos, e muito possível aí de prevenir o quadro dessa rigidez marcada no ombro. Para evitar dores durante o processo fisioterápico, geralmente, esse tratamento é feito junto com os medicamentos. Desse modo aí, o médico vai receitar, óbvio, o medicamento para que os exercícios que é feito aí pelo fisioterapeuta, que te ajude, não cause muita dor, tá? E, em último caso, muito raro a cirurgia, que é necessário para fazer, para curar a bursite no ombro, porém, eles existem, tá? Essas cirurgias é raro, mas existem. E, nessa situação, o médico utiliza recursos para remover aquele líquido que eu falei que causa a dor por meio de um procedimento chamado de astrocopia do ombro. Apesar de ser pouco invasivo, esse procedimento, como qualquer intervenção cirúrgica, necessita, óbvio, de alguns cuidados pós-operatório. Por isso, é super recomendado aí nos casos em que você não obteve êxito nos outros tratamentos. E também, é outro uso de suporte para o ombro, né? Como forma de tratar essa doença, o uso de um suporte para o ombro oferece uma compreensão nessa região e melhora muito a sensação de estabilidade na articulação. Além disso, essa compreensão pode ser ajustada conforme a necessidade de cada pessoa. Bom, e será que tem como prevenir a bursite? Sim, faça pequenas pausas durante o esforço repetitivo, tenha hábitos de se alongar, equilibre o peso que você carrega, digite corretamente no celular. Então, são pequenos hábitos que, com certeza, vai fazer a diferença, tá bom? E aí, se o conteúdo te ajudou de alguma maneira, se te ajudou, já deixa o like, comente, compartilhe. Ah, tá vendo pela primeira vez? Então, se inscreva aqui no Artrit. Tem vídeo todo dia que eu tenho certeza que você vai gostar muito das informações que eu trago aqui, tá bom? Lembrando que a gente também tem grupo de apoio no WhatsApp e outras redes sociais, vai estar aqui na descrição do vídeo. É só você clicar aqui embaixo que você tem acesso, tá bom? E sejam bem-vindos ao canal Artrite Rematóide, Muita Lenda Junta. Eu sou a Renata, espero que vocês estejam aí super bem, com a graça de Deus. E todo final do vídeo, eu leio comentário. Então, se você está comentando, pode ter certeza que eu vou ler o seu comentário no final do vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Para mais comentários, no vídeo, Adalimumab ou Mira, os efeitos colaterais. O Marcelo Moraes falou, ó, usa esse medicamento há um ano, sendo uma dose por semana, para tratar a hidrate supuritativa. Os efeitos colaterais que têm esse sentido são alterações de humor, dor de cabeça e um cansaço extremo. Nas 48 horas depois da aplicação, realmente não é um medicamento para qualquer um aguentar. Eu faço uso do Adalimumab e não vejo nenhum efeito colateral, eu não sei. Eu não, às vezes, por conta da doença da minha artrite, já causa um cansaço, já causa algumas alterações. Talvez eu não, talvez passe despercebido. Mas nada que me incomode. Um abraço, Marcelo Moraes. Obrigada por compartilhar com a gente aqui, tá bom? Vamos ver mais um aqui. No vídeo, sintomas iniciais da artrite reumatóide ou artrite. A Fabiana Moreira falou, gostei. Um abraço para você, Fabiana Moreira. Obrigada. Fico muito feliz aí que você tenha gostado. Vamos ler só mais um comentário. No vídeo, quando procurar um reumatologista, um beijo, Padrana Scatoli. Beijo, ela. Bom dia, amiga linda. Saudades da live ao vivo. Bom dia para você, Dri, também. Logo, logo vai voltar as lives, tá? Logo, logo, se Deus quiser, vai voltar as lives, viu? Beijo para você. Fica com Deus. A Francinete Souza falou, bom dia. Obrigada pelas informações. Um abraço. Um abraço para você também, Fran. Fica com Deus. O meu querido amigo Nilmar Martins também aí. Boa noite. Deus abençoe vocês a todos nós do mar. É isso, gente. Obrigada mais uma vez pelo carinho de todos vocês. Eu fico tão contente de poder, assim, estar passando. Informações para todos vocês, de uma maneira que eu espero estar sempre ajudando, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. E a gente se vê no próximo Artrite Rheumatóide. Muito além das juntas. Tchau, tchau.